Quanto foi? Foi uns 3, 4 dias Veio umas 2, 3 moças aí E trouxe mais meia dúzia de cerveja cristal Ó, pode ter um caminhão de cerveja aí Sabe o que é um caminhão lotado? Pode ter um caminhão aí Eu vou tomar só uma por dia, tá bom E é demais já Não é demais? Não tô pagando nada, gente Então, mas não é por isso que pode exagerar Se não, começa a exagerar Já pensou assim, não é que eu queria tomar 10, 20 cervejas por dia? É, velho Porque é ganhado, não pode Desanimou aí Olha, ficou desanimado, né? Na minha vida nunca tive isso, não Nem eu Nunca na vida Aí se começar a juntar muito Aí nós distribui um pouco para os outros Então, eu vou fazer um caminhão de cerveja